Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Hoje é a segunda aula do nosso especial Ampulheta, a técnica que a gente começou na aula anterior, onde eu ensinei vocês a fazer duas formas do Ampulheta, uma com duas cores, uma com quatro cores. Hoje a gente vai fazer uma outra forma de montar os bloquinhos. É muito simples também, bem fácil. Então, pra isso, a gente vai usar oito quadrados. Então, eu peguei aqui oito quadrados, bem coloridos também, e vou montar um grupinho de quatro e mais um grupinho de quatro. Aqui a gente vai costurar esses quatro e depois esses quatro. Eu já tenho aqui os dois bloquinhos costurados. Tá aqui as minhas duas peças. Dessa forma aqui, do mesmo jeito, deixando aqui o nani-pet, abrindo aqui, pra ficar todas as costuras pro mesmo sentido. Agora, a gente vai juntar os quatro com o outro, direito com direito. Vou alfinetar esses quatro freios. Eu vou passar uma costura ao redor. Vou fechar todo esse quadrado. Não vou deixar nenhuma abertura, um pé de máquina ao redor de tudo. Depois que eu passei a costura em volta, eu vou fazer dois cortes. Eu vou cortar nas duas diagonais. Então, aqui, vou cortar, passando bem direitinho no canto, bem no centro e bem no outro canto. Alinho todos os três pontos. Aqui eu tenho quatro ampulhetas, porém, elas ficam maiores. Eu fiz com o mesmo tamanho, de 12. Todos os quadradinhos que eu tô trabalhando nessa série, tem 12 centímetros. Mas aqui, dessa forma de fazer, com 12 centímetros, eu tenho ampulhetas bem maiores. Nas duas primeiras formas de fazer, as ampulhetas ficam com 9,5 centímetros. Aqui, elas já ficam com 15 centímetros. Então, essa é a diferença da gente fazer dessa forma. Mas é super rápido também. E já saem quatro ampulhetas prontas. Agora, é só passar. Vamos abrir a costura no centro. Aqui, saíram os quatro. Por que que eu usei quatro quadrados e saíram quatro ampulhetas? Agora, usei oito quadrados e saíram só quatro ampulhetas. Porque eu cortei cada um, cada quadrado, uma vez só. Nas outras, eu cortava duas vezes. E o legal dessa forma aqui de fazer, é que nenhuma ficou igual a outra. Não tem repetição de ampulheta. Todas estão diferentes as composições dos tecidos. Então, dessa forma, se eu quero fazer várias ampulhetas diferentes umas das outras, posso usar essa técnica aqui, que fica bem legal, bem fácil de fazer. Então, aqui, agora, posso brincar. Posso fazer aqui o meu catavento com as clarinhas. Posso ir jogar como eu quiser, posso não fazer nenhum catavento. Só fazer uma manta, uma peça, uma colcha, uma almofada, que seja com todos eles de cor diferente. Cada triângulo, a impressão que dá é que a gente fez triângulo por triângulo. E, na verdade, é muito mais fácil, muito mais rápido de fazer. Então, quem olha o trabalho pronto, imagina que são muitos triângulos, que é um trabalho muito grande, com cortes na diagonal. E, assim, não. A gente vê que é muito mais fácil de fazer. Então, aqui, a gente tem quatro ampulhetas de 15 cm, também saindo daqueles quadradinhos de 12. Eu vou juntar com o nani pad, a mesma coisa. Também encontro os freios no início aqui, no final. E, assim, ficou o nosso bloco, com todas as ampulhetas diferentes, um super patchwork de retalhinhos. E, assim, a gente pode montar colchas, cortinas, toalha de mesa, muitas coisas a gente pode fazer com essa técnica. Dessa forma aqui, a gente não criou nenhum efeito. O efeito é o retalhinho. Na próxima aula, a gente vai fazer uma composição que vai dar um efeito no nosso bloco. Espero que vocês tenham gostado. Curtam as nossas redes sociais, conheçam o Encontro Pet, nosso curso 100% online e ao vivo duas vezes por mês. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo! Tchau, 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 tchau.